Aqui você confere o resumo cultural. Aqui arité, o trabalho dela é primoroso. É uma cerâmica ou uma louça, como que eu posso chamar? É uma cerâmica contemporânea, né? Eu trabalho com esmaltes, trabalho com grafismo, com engobes, por exemplo. Uma peça como esta é uma peça que ela foi feita, essa pintura de barro... Pode levantar ela aí, vai mostrar. É uma pintura de barro. Então é uma ressignificação de uma moringa, que é uma peça usada muito na nossa região. E essas pinturas são barros coloridos que eu uso da própria barro que faz a peça. Hoje a cerâmica contemporânea tem N cores, mas a gente usa, por exemplo, a argila branca, que a gente traz de São Paulo, e usa corante. Para fazer... É um tauá, só que é um tauá repaginado, digamos assim, né? Isso aqui é uma faiança esmaltada, né? Aqui já é um outro processo. Esta peça, ela tem duas queimas. Ela se faz uma queima e ela fica a 900, 800, 900 graus. Aí você faz a pintura com esmalte cerâmico e queima novamente a mais de mil graus, que ela vira uma louça. Uma tinta de mais de tique. Agora, esses azulejos daí, menina do céu, pode até usar mesmo para colocar na parede ou é só de enfeite pendurado? Não, pode ser colocado na parede também, porque ele vira uma louça, né? Um azulejo normal. Este aqui, no caso, é uma peça figurativa que foi feita para uma exposição de mosaicos no Sesc Arsenal. E aí a gente faz as pinturas do jeito que a gente quer, mas ele é próprio para uso normal. Se você quiser fazer um painel na sua casa, tanto na sala ou se você quiser fazer, por exemplo, num lavabo, a gente faz as peças e elas têm a resistência necessária, porque elas são queimadas como um azulejo comercial. Mas a gente me dá uma ré e passar do quê? Ela consegue fazer do barro peça mais bonita do que eu. Nisso, agora fala para mim, esses pratos na parede, demais de tique, assim, mostrando as nossas tradições, as nossas coisas, que também tem traços indígenas, né? Sim, esses pratos foram feitos para a comemoração de Cuiabá 300 anos, num projeto que a gente trabalhou junto com o Sesc também, e fizemos um painel de pratos das tradições. Então eu procurei retratar a Igreja de São Benedito, os peixes de nossa tradição, a dança do Siriri, e ali aquela praça do Bispo, que tem o chafariz. Qual que é o telefone que entra em contato com você para adquirir suas peças? 9-9283-7578. E pode conhecer também no Instagram, nisso-RT. Eu fico demais de feliz quando vejo gente talentosa assim. Parabéns pelo seu trabalho. E o Generoso, olha, você pode ficar com a inveja, mas eu não trago você porque você é demais de abriúdo, tá? Tchau! Tchau!